Pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer então, opa, opa, vamos fazer então com que ao ao usuário errar, por exemplo, uma, duas ou três vezes, então, o usuário e a senha, ele dê um aviso dizendo, ah, você tem mais uma chance, ou você tem mais duas chances, ou enfim, ou você não tem mais chances e fecha a aplicação, tá ok? Então, vamos fazer com que ele tenha três chances, tá certo? Então, aqui no código fonte, eu vou criar uma variável chamada, então, conta, int, conta, recebe zero. Cria uma variável chamada conta que recebe zero. Então, pessoal, aqui dentro, a gente vai analisar esse conta, tá certo? Então, é o seguinte, ele só vai efetuar isso aqui, enquanto o conta for menor que três, por exemplo, ou menor ou igual a dois. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui. Se a minha variável conta, for menor ou igual a dois, então, continue tentando, deixa eu colocar aqui, continue tentando fazer isso daqui. Até agora, vou descer tudo, isto. Deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. O trás está dentro. Então, até o cat. Se o conta for menor, isto. Aí, vamos jogar isso aqui para o lado, para ficar mais visível para a gente. Tá. Veja bem aqui, ó. Então, foi demais, né? Deixa eu ver agora. Mais um. Pode voltar mais um pouquinho. Tá. Veja bem aqui, pessoal. Se o conta for menor ou igual a dois, então, ele vai entrar aqui dentro, tal. Tá. Se ele conseguiu executar, ele vai entrar. Se ele não conseguiu, a gente vai incrementar essa nossa variável conta. Então, esse... Opa. Esse conta... Tiramos daqui daqui. Colocamos daqui. Faltando um aqui. Pera aí. Veja bem aqui, pessoal. Se... Se ele errar a senha, se ele não conseguir ir para o primeiro registro aqui, então, a gente vai incrementar esse conta. Então, conta... Mais, mais. Ou seja, ele está incrementando. Ou seja, a primeira vez... A primeira vez que ele errar, pessoal. Então, você... Ele vai ter mais uma chance. Tá certo? Então, ele vai incrementar o conta e vai dar mais uma chance para ele. Tá ok? Então, ele vai dizer que isso é incorreta. Você... Você só tem mais uma chance. Então, ele vai incrementar e vai dizer que ele só tem mais uma chance. Tá certo? Então, aqui até a gente pode dizer... Depois a gente vai dar continuidade a isso aqui. A gente vai dizer que se ele... Se o seu conta já for igual a 2, a gente vai, em vez de dizer que ele tem mais uma chance, a gente vai dizer, então, que o sistema será finalizado. Então, deixa eu ver se será que eu errei aqui nas chaves. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Try... Ah, exatamente. Tem uma chave a mais aqui. Por que eu coloquei ali? Que eu não lembro aqui. Tá. Muito bem. Olha só, pessoal. Vamos testar isso aqui agora. Shift F6. Opa, tem um erro aqui. Está faltando uma chave em algum lugar. Ou está sobrando. Deixa eu ver. Esse cat aqui. Este daqui fecha aqui. Ah, sim. É que a gente abriu mais um lá em cima, né? Então, a gente vai colocar mais um aqui, então, pessoal. Vamos botar mais um. Fechar chaves aqui. Shift F6. Ainda tem erro. Vamos lá. Deixa eu ver. Esse aqui está fechando lá em cima. É bom que aconteça esses zeros, né? Bom, esse aqui... Vamos começar do zero. Esse aqui fecha o principal lá em cima, tá? Vejam. Se eu ir para o lado aqui, está fechando lá em cima. Quem não viu, está aqui, ó. Está fechando ele. Agora, vamos pegar, então... Este daqui está sendo fechado. Ali. Aí, nós temos este if aqui, que está sendo fechado aqui. Então, nós temos este try aqui, que está sendo fechado aqui. A princípio, estaria tudo certo, pessoal. Está tudo... A princípio, estaria certo, mas... Shift F6. É, acho que ele enlouqueceu mesmo, porque... Vocês viram, né? Que ele deu erro. Tá? Acho que ele não tinha assimilado ainda. Tá. Vamos lá. Errei. Errei aqui. Cessar. Sem correta, você só tem mais uma chance. Vou tentar de novo. Sem correta, você só tem mais uma chance. E assim vai ficando, né? Sem correta, você só tem mais uma chance. A gente vai ter que analisar, então... Tá? E colocar um código, então, para que quando a senha estiver correta, uma vez, na segunda vez, ele fecha o sistema. E que é o que a gente vai fazer agora na próxima aula. Certo? Um abraço. Tchau.